Muito bem, olá pra você ouvintes das Rádios Paranaíba e Máximos FM, você internauta que nos acompanha também, muito bom dia. Olha só, falamos diretamente aqui da MG 230, essa MG que liga Rio Paranaíba até o Trevo que dá sentido a São Gotar, do Carmo do Paranaíba, onde esse trecho está passando por um recapiamento, por uma obra, vamos dizer assim. E a gente tem recebido muitas mensagens de ouvinte lá na Rádio Paranaíba e também na Máximos questionando esse trabalho, porque o pessoal tem locais aí que estão arrancando, segundo as mensagens e a gente observa também, estão arrancando o asfalto bom e colocando uma massa asfáltica. A gente tentou conversar com o responsável pela empresa que presta esse serviço aqui, nesta obra, e ele não quis gravar entrevista. Tentamos também contato com o DR e o responsável, o que o responsável da empresa nos passou é o seguinte, que esse trabalho é um trabalho paliativo, o Plano pode até mostrar, onde o pessoal já fez mais ou menos aqui um recapiamento, uma massa asfáltica, essa massa asfáltica que o pessoal vem fazendo e esses locais em que eles estão cortando e depois vindo com essa massa asfáltica é provisório. Onde está sendo cortado, onde a gente passa, tem local que está cortando, aí você anda mais algumas metragens, outro local cortado, esses locais são locais que a empresa identificou erros no asfalto, algum declive no asfalto. Então, esse trabalho que está sendo feito, que o pessoal passa aqui e não está entendendo, é um trabalho paliativo e depois vai vir a massa asfáltica, o recapiamento propriamente dito aqui nesse trecho da EMG 230. Então, foi o que o dono, o responsável da empresa nos explicou. Então, o pessoal de casa que passa aqui nessa EMG 230, sentido Rio Paranaíba, tribo que dá acesso a São Gotar de Carmo do Paranaíba, Então, o pessoal que não está entendendo, não está entendendo, é isso. Eles estão fazendo esse trabalho, localiza o erro no asfalto, faz esse trabalho de corte, vem com uma massa asfáltica, mas depois eles vão vir com o recapiamento, com o asfalto bom, o asfalto é aquele asfalto bom. Isso aqui é só um trabalho paliativo, segundo o dono da empresa e responsável por essa obra aqui na EMG 230. Então, está aí, estamos aí levando para você essa informação, não conseguimos, o dono da empresa não quis dar entrevista, mas a gente mostra para você aqui diretamente da EMG 230. Olha só, a gente pede aos motoristas que trafegam aqui na EMG 230 que prestem atenção aí até mesmo na sinalização, tá? E também aí nas... a gente está vendo aqui onde que eles estão cortando o asfalto, né? O pessoal passe devagar, olha a atuada que os motoristas passam, ó. Então, passam devagar para evitar, né? Evitar aí, né? Algum acidente, tá? Então, motoristas, né? Presta atenção aí na sinalização aqui na EMG 230, devido, né? Aqui a esses... né? Esse trabalho aí que a empresa está fazendo, né? Para evitar aí acidentes, né? A gente viu aqui que motoristas passam aqui, ó, né? Querendo que voar praticamente, né? E quase que pegamos um acidente agorinha ali na frente, tá?